Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico para falar da missa tridentina e do ritual romano. As pessoas ficam dizendo, essa missa é melhor, essa aqui é melhor, ficam fazendo essa briga dessas duas missas. E eu vou relatar para vocês uma experiência desagradável que eu tive com as duas. Primeiro com a missa tridentina. Eu fui na missa tridentina e o padre, assim, de costas, falando abebre nos domes e sei lá do que, das quantas, amém. Ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, o pessoal rezando o rosário, uma coisa muito louca que eu achei, entendeu? Mão falta de respeito, que eu acho que a missa você tem que ir lá para prestar atenção. E em contrapartida do rito romano, o que acontece? Foi na missa da ressurreição, o padre fez uma humilhia maravilhosa, explicando divinamente o que era a ressurreição de Cristo, dos fiéis, lindo. E lá fora o pessoal ainda insistindo em reencarnação, gente. Quer dizer, não importa se a missa é latim, grego, romano, japonês, clingo, as pessoas não estão escutando. Ninguém está prestando atenção. E eu nem vou citar aquelas missas que o padre já entra assim. Segura, peão! Gente, aí só Jesus na causa. Aí eu agradeço a Deus por não ter porta de arma. É o padre vestido de palhaço, super-homem. Gente, não é importante a missa A ou B, mas se a devoção que a entrega a ela. Você pega aqui o Papa Francisco na JMJ, aqui no Rio. Tinha coisas que ele falava em espanhol e as pessoas de outros idiomas conseguiam entender por quê. Porque ele desaparecia para o Cristo aparecer e florescer no coração das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que todo sacerdote tinha que fazer. Entendeu? Eu desapareço para o Cristo aparecer. Que coisa linda. E você tem que ir com uma pré-disposição a ir lá. Não importa se é A, B, C, D ou a missa católica, que é válida. E presta atenção lá. Jesus está lá, bate o papo com Jesus, né? Mas o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão habituadas a só verem o que elas querem. E para falar disso, eu pensei em mil maneiras. Só que, porra, me deu uma luz. Eu peguei esse livro aqui, né? O livro de regra dos desencarnados, que apesar do nome não é o livro espírita, é o livro católico, né? Sim. E o que acontece? Esse livro, ele é de um jeito muito bem-humorado, né? Ele trata de duas personagens de épocas diferentes. Você tem a Patrícia, que é de 1868, quando o Brasil era um império católico, escravocrata, né? E uma potência mundial. E em 1968 você tem a Priscila, né? Que você tem todo o movimento hippie. O relativismo religioso começa, o movimento feminista, né? E o contraste das duas, né? Porque a Patrícia é uma leite, né? Uma puta. E a Priscila é aquele paz e amor, né? E é um jeito muito engraçado da gente perceber o que em 100 anos a gente perdeu. O que a gente ganhou também, né? E faz-se uma comparação aqui, né? Da fé e da caridade. Você tem a Patrícia, né? Que ela é inspirada em São Paulo. Que tem uma fé muito extrema, que leva ela a Deus. Mas ela quase não tem caridade. Você repara numa sociedade sem caridade. E você tem a Priscila, que apesar de ter uma fé ali relativa, né? Que é o princípio do relativismo ali dos anos 60, 60, 70. Ela tem uma caridade fora de série, que leva ela ao próximo. E você começa a perceber que a fé não é só o Cristo cabeça. A fé tem na igreja inteira. Né? Do corpo de Cristo. Não é que você diz, eu não tenho fé em Cristo, né? Só a cabeça. E o corpo, eu jogo pra lá. Não tenho fé no Papa, não tenho fé no magistério da igreja. É incoerente. Até com as escrituras. São Paulo fala isso. E você, nesse livro, você tem a... A dimensão da caridade, que não é só uma coisa material. Né? Quando as pessoas esquecem do espiritual. Que é o amar, é o compreender, é o consolar. Como dizia São Francisco, né? Na canção bela dele. E, cara, o cara, nesse livro, ele tem uma presença de espírito que ele trata disso de um sujeito muito bem-humorado. Ele zoa filmes como Ghost, aquele Sexto Sentido, redes sociais, estereótipos. Cara, você ri muito com esse livro. Eu recomendo a vocês, né? Fazer propaganda aqui e tal. Vou deixar até o link aqui do livro, para a editora, para quem quiser ler. Que ele trata disso. Né? Dessa coisa das pessoas só verem o que elas querem. Entendeu? O final do livro, cara... O autor, ele foi assim... Te dá uma paulada. E você começa a rir. Você chega à conclusão. Realmente, eu só vejo o que eu quero. Entendeu? Então, gente, é aquela coisa. Né? Fica a dica do livro. Vá às missas. Não importa qual seja. Se ela é católica, né? Vá de espírito aberto. Vá se encontrar com Jesus. Né? Vá pedir para ser uma pessoa melhor. Porque, para mim, a missa só vale essa. Você entra e sai uma pessoa melhor. E esse é o meu recadinho. Paz e bem para todo mundo. E uma boa semana para vocês aí. Tchau. Amém.